Cântico Negro, José Régio Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olhos com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia indesplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que é entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.